Sérgio Inglês, um prazer estar aqui com você na Esbave. Eu já estou vendo você aqui com uma tacinha de conhaque na mão. Queria que você contasse o que vai acontecer hoje aqui na Esbave. Pois bem, nós vamos fazer uma degustação, um painel, que dificilmente a gente tem nos dias comuns. Nós vamos degustar três níveis de conhaque. O René Cip, o VSOP, o Sisó e o Paradis. São conhaques alguns com mais de 100 anos de envelhecimento. Que barba, hein? Que oportunidade rara, hein? Rara. E ainda com a palestra do Enio Federico. Enio Federico, todo mundo conhece. O Federico, ele não tem o que falar dele. É uma pessoa de muito tempo de estrada. Que legal. E que a gente admira muito. Está sempre convivendo com ele. Sérgio, obrigado por convite. E parabéns pelo trabalho que está fazendo aí à frente da Esbave, hein? Tintin. Sucesso. Mora aqui no meu quarto. Obrigado. Numa prova de conhaque, a primeira coisa que você tem que fazer... O visual é absolutamente, quase que desnecessário. Difícil ter um conhaque que pode ter. Não deve ter. A primeira coisa que se faz é sentir o aroma, mas não assim rapidamente depois de começar a beber. Você tem que ir demorando na prova aromática, porque ele vai evoluindo. A cada aumento de temperatura que a mão leva para o conhaque, ele vai mudando. Então você vai sentindo cada vez aromas mais diferentes. Esse é o grande, 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 grande charme do conhaque. Exatamente essa multiplicidade, multifacilitação de aromas. O que acontece depois é você começar a beber muito lentamente. Então põe um pequeno gole na boca, não engole, põe na boca, deixa ele viajar um pouco para fazer a retrofação. Aí você vai sentir outros aromas, porque aí a boca está com temperatura talvez mais alta e tal. Até ficar na lareira fazendo assim, vendo aqueles reflexos, olhando as lágrimas. Isso é importante, porque quando tem um alcoólico alto vai ter lágrimas bastante abundantes. Então isso é uma degustação visualmente também importante. Não visualmente no sentido de ver se ele está com algum defeito de aparência, mas sim de sentir aqueles reflexos que ele dá quando está em cima de uma vela, olhando uma vela, olhando uma areia. É muito interessante. Obrigado.